Cantamos desta maneira Dei lá bem, oh companheira, tu não fiques engasgada Acerta-te o compasso, anda, não fujas ao top Acerta-te o compasso, anda, não fujas ao top Livra-te deste embaraço, escuta o acorde Livra-te deste embaraço, escuta o acorde Oh cantador, dá-me bom, mas não és tu que me ensina Oh cantador, dá-me bom, mas não és tu que me ensina Tu conheces o acordeon, eu conheço as concertinas Oh cantador, dá-me bom, mas não és tu que me ensina Oh tocador das esquinas, não te gaves folião Oh cantador das esquinas, não te gaves folião Tu é cantar desafinas, não te metas nisto não Tu é cantar desafinas, não te metas nisto não Ai se eu fosse teu irmão, tinha a vergonha de ti Ai se eu fosse teu irmão, tinha a vergonha de ti Não sei far com que então, de joelhos bem te vi Não sei far com que então, de joelhos bem te vi Foi coisa que eu nunca vi, mas quem é que te contou essa? Foi coisa que eu nunca vi, mas quem é que te contou essa? Se tens coragem diz, quem inventa o tal conversa Mas se tens coragem diz, quem inventa o tal conversa Se tens coragem diz, quem inventa o tal conversa